Roberto, o que é o usufruto? Qual é a brincadeira do usufruto aí? Gente, olha só, agora vamos falar mais em termos do planejamento em si. Porque tudo bem, o pai quer fazer a doação de um imóvel para o filho, mas ele pensa, pô, mas de repente eu estou fazendo isso já com o objetivo de antecipar a herança. Sei lá, eu quero fazer uma partilha em vida geral. Só que é o seguinte, eu vou transferir esse bem para o meu filho. E como é que eu vou ficar? Porque eu vou perder o poder de disposição desse bem. Eu não vou ter mais como administrar esse bem. E o meu filho, ele é bem doidão, assim. Não sei se vai funcionar isso. Por isso, para evitar esse tipo de coisa, o que geralmente se faz? Geralmente, quando se faz uma doação, e eu recomendo que você sugira isso ao cliente, sempre que um pai, um ascendente vai doar para um descendente ou para o cônjuge, o que é importantíssimo? Que faça, coloque, inclua uma cláusula de reserva de usufruto. Para quê? Para que o poder de administração, o poder de extração de frutos, dos benefícios daquele bem doado, permaneçam com o doador. Não faz sentido, já adianto aqui, não faz sentido você fazer uma partilha em vida sem incluir na doação uma reserva de frutos. Não faz sentido. Por quê? Porque você está dando um tiro na cabeça do teu cliente, que é o doador. Por quê? Porque ele não tem mais poder nenhum sobre o bem.